Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos continuar a criação da nossa loja virtual usando o Brazor Web Assemble. Nós vamos iniciar a implementação das funcionalidades relacionadas com o carrinho de compras, como incluir itens, remover itens e alterar a quantidade de item, dentre outras funcionalidades. Na semana anterior nós iniciamos a implementação do repositório para o carrinho de compras, criando a interface e definindo o contrato que representa as operações relacionadas com o nosso carrinho de compras. Então nós criamos a interface e carrinho compras repository e a classe concreta carrinho de compras repository. Então nesta semana nós vamos iniciar a implementação das funcionalidades relacionadas com o carrinho de compras. Então nós vamos inicialmente implementar aqui no projeto API a interface e carrinho compras repository. Então nós vamos implementar esses métodos, get itens, que vai obter os itens do carrinho de compras de um usuário pelo seu ID, get item, que obtém um único item de um carrinho de compras pelo ID do item, que é o produto, e adiciona item, que vai adicionar um item ao carrinho de compras informando o ID do item e do carrinho. Com isso estaremos implementando o repositório do carrinho de compras. A interface foi implementada na semana anterior. Aí nós vamos criar o controlador, que é a nossa API de carrinho de compras. Vamos definir três endpoints, get itens, que é um http get, que vai retornar a lista de um carrinho item DTO usando o repositório. Get item, que é um http get também, que retorna um carrinho item DTO usando o repositório. Aqui eu tenho uma lista de carrinho itens, aqui eu tenho um único carrinho item DTO. E o post item, que é um http post, que vai incluir um carrinho item DTO no carrinho do usuário usando o repositório. Então esses métodos actions do controlador vão estar usando os métodos implementados no repositório. Com isso nós podemos partir para o projeto web, criando o serviço do carrinho de compras, criando a interface e carrinho compra service e implementando a interface aqui na classe concreta. Neste momento nós vamos implementar e definir dois métodos. Get itens, que vai obter os itens de um carrinho de compra e adicionar um item no carrinho de compra. E concluindo, nós vamos lá no nosso componente produto detalhes, definir o evento ou um clique no botão incluir no carrinho. E vamos implementar o método adicionar ao carrinho. Com isso, nós vamos estar usando o serviço, a API e o repositório e vamos incluir um item no carrinho. Então nós vamos iniciar criando o método get itens na classe carrinho compra repository. Esse método, ele é um método assíncrono que vai retornar uma lista de carrinho item que representa os itens de um carrinho de compra. Para isso eu estou passando aqui, como parâmetro, o ID do usuário. E a seguir, nós estamos criando aqui uma consulta link, usando a sintaxe de consulta, onde nós estamos fazendo uma junção, usando o ID do carrinho e o ID do carrinho item. Para obter os carrinho item, a minha lista de carrinho item. Isso vai ser feito para o carrinho que possui o ID do usuário igual ao ID do usuário que eu estou informando aqui. Então a seguir, eu estou usando o método select para fazer uma projeção e estou retornando aqui um objeto do tipo carrinho item, contendo os itens selecionados. Com o ID, o produto, o ID, a quantidade e o ID do carrinho. Então aqui eu estou usando o método join e estou fazendo uma inner join para fornecer um resultado que contém apenas os elementos da primeira fonte de dados, que é a minha tabela carrinhos, que aparecem apenas uma vez na segunda fonte de dados, que é a minha tabela carrinho itens. Então aqui eu estou trabalhando com a nível de banco de dados duas tabelas e estou fazendo uma junção e obtendo aqui os itens do carrinho do usuário. Então abrindo o nosso projeto, aqui no projeto API, em repositórios, eu já havia criado a classe carrinho compra repository e não havia implementado. Vamos fazer a implementação agora. Eu vou implementar o método getItens, esse aqui. Então ele vai ser um método assíncrono e aqui eu vou definir a consulta link. Então observe que eu já injetei aqui o meu contexto e usando o meu contexto, eu estou acessando aqui as minhas tabelas carrinhos, carrinhos itens, e obtendo aqui uma lista dos itens do carrinho de um usuário. A seguir eu vou implementar o método getItem, que é muito parecido com o método anterior. Então ele é um método assíncrono, só que ele vai retornar apenas um carrinho item, que representa o item do carrinho, o produto. Para isso eu estou passando o id do item ou do produto e a seguir eu estou usando uma consulta link, onde eu estou fazendo uma junção, usando o id do carrinho, só que aqui ao invés de obter o item do carrinho do usuário, eu estou passando o id do item. Então aqui eu estou buscando um item num carrinho pelo id do item. E estou retornando um objeto aqui do tipo carrinho item com os dados obtidos, o id, o produto id, a quantidade e o id do carrinho. Aqui novamente eu estou fazendo um join, só que aqui para retornar apenas um carrinho item, que representa um produto. Então retornando aqui, eu vou agora definir o método assíncrono. Então ele vai ser um método assíncrono e ele vai usar um código muito parecido. Estou fazendo uma consulta link, usando a sintaxe de consulta e fazendo um join aqui, um inner join. Então com isso eu consigo recuperar um item pelo seu id e uma lista de carrinho itens, que representam os itens do carrinho de um usuário pelo id do usuário. O próximo método que nós vamos implementar é um método adiciona item. Esse método ele vai retornar um carrinho item, que representa o item que foi incluído no carrinho. Para isso eu estou passando aqui um parâmetro, que é um objeto carrinho item adiciona DTO, que contém informações do produto, como o nome, a descrição, imagem, preço, o id do produto, o id do carrinho, a quantidade. Então antes de incluir o item no carrinho, eu tenho que fazer duas verificações. Primeiro, se o item já existe no carrinho. Então eu estou verificando aqui, chamando um método carrinho item já existe, passando o id do carrinho e o id do produto. Esse método vai retornar apenas um booleano, true ou falso. Se isso for verdadeiro, aí eu vou entrar e fazer a segunda verificação. Então esse método vai ser implementado com esse código aqui. Eu vou passar o id do carrinho, id do produto, e vou lá em carrinho itens e vou usar o nasync. Observe que aqui o meu retorno é um boolean, ou é verdadeiro ou é falso. Então o nasync aqui, ele vai retornar true se o critério que foi definido aqui no predicado da expressão lambda for atendido. Ou seja, se esse produto existir, ele vai retornar verdadeiro. Então aqui nesse retorno eu vou verificar se é verdadeiro ou falso. Se for falso, significa que o produto não existe no carrinho de compras. Aí eu vou verificar se o produto existe na tabela produtos. Para isso eu estou definindo uma consulta, olha, onde eu estou usando o id do item que eu estou querendo incluir e verificando se ele existe na tabela produtos. Se ele existir, eu crio um novo carrinho item com os dados do carrinho, do produto, da quantidade e retorno. Então o item aqui não vai ser nu. Se o item não for nu, eu uso um ad async, incluo isso no contexto, persisto essa informação na base de dados e retorno à entidade incluída, que é o meu carrinho item. Caso o item já exista no carrinho, eu não vou fazer nada, porque a indicação de que nós temos mais de um mesmo produto, ele será feita alterando a sua quantidade. E nós vamos implementar isso mais adiante. Então eu vou implementar o método adiciona item e o método auxiliar, que vai ser um método privado, né? Carrinho item já existe. Então retornando ao nosso projeto, eu vou implementar aqui o método carrinho item já existe, que vai ser privado, ou seja, ele vai ser visível apenas aqui nessa classe. Ele é assíncrono e aqui ele só vai verificar se eu tenho um item no carrinho. E aqui no método adiciona item, eu vou usar esse método carrinho já existe e vou fazer a implementação verificando se o carrinho já existe, né? Então ele vai ser um método assíncrono e aqui está a minha implementação para adicionar um item no carrinho. O item já existe? Não existe. O item existe na tabela produtos? Existe. Eu crio o item e persisto na minha base de dados. Se o item já existir no carrinho, eu retorno nu. Porque se eu quiser indicar que eu tenho mais de um item no carrinho, basta alterar a sua quantidade. Então com isso nós concluímos aqui a implementação do carrinho de compra repository. Definimos a interface e implementamos no momento os métodos para adicionar um item, retornar um item e retornar os itens do carrinho do usuário. Esses métodos atualizar a quantidade e deletar item, vamos implementar mais adiante. Então agora eu posso continuar e a próxima etapa aqui vai ser a criação do controlador que vai receber o request do cliente, né? E vai usar esses métodos que eu acabei de implementar no repositório para obter os itens, obter um item e incluir um item no carrinho. Então aqui na pasta controller do meu projeto web API, eu vou criar um novo controlador. Vou dar project, add new item. Vou selecionar a opção asp.net core, API controller input. E aqui eu vou informar o nome carrinho, compra controller. Então o código implementado aqui vai ser o seguinte, inicialmente eu vou injetar no construtor aqui deste controlador, uma instância do meu serviço do carrinho de compra, do repositório do carrinho de compras e do repositório de produtos. E também eu vou aqui injetar uma instância de logger, para mim fazer um log aqui de auditoria. Bem simples, né? Então eu vou definir essa injeção no construtor para depois usar as instâncias do repositório de carrinho de produto para fazer as operações relacionadas ao carrinho de compras. Então eu vou retornar aqui, ó. Eu vou fazer essas implementações. Eu estou sendo um pouco mais rápido aqui porque nós temos muito código para implementar nesta semana aqui. Então agora eu posso definir os métodos que são os endpoints aqui da minha API do carrinho de compras. Eu vou definir três endpoints, dois GETs e um POST. Então o primeiro vai ser o HTTP GET, o método GETITEMS. Então ele vai ser um método assíncrona, olha, que retorna uma lista de carrinho item DTO. Na verdade esse método aqui ele vai consumir o meu repositório, o carrinho de compras repo, que é o nome da instância que eu chamei na injeção do meu construtor. Chama o método GETITEMS, está vendo? Passando o ID do usuário. Se não houver carrinhos, então eu vou retornar um 204, que é no content. Caso existam carrinhos, eu vou obter uns itens dos produtos. E vou verificar se eu não obtive itens, né? Significa que eu não tenho produto. E aí eu vou fazer a conversão usando o meu método lá, converter carrinho itens para DTO. Vou passar os produtos obtidos aqui para o carrinho de compras desse usuário. E vou retornar o meu carrinho itens DTO. Ocorrendo alguma exceção aqui, logo a exceção, está vendo? E retorno aqui um status code 500, que significa erro interno do servidor e a mensagem de erro. Aqui eu estou considerando que eu estou em um ambiente de desenvolvimento, né? Por isso que eu estou retornando aqui uma mensagem que vai ser a minha pilha de erros. No ambiente de produção, você tem que fazer um ajuste aqui para emitir uma mensagem mais amigável para o cliente que está consumindo a sua API. E aqui eu estou definindo a rota, olha, onde eu vou passar o ID do usuário e estou aqui definindo GETITEMS na minha rota. Então, retornando aqui, eu já vou definir esse código, que seria o meu endpoint que vai recuperar os itens do carrinho de um usuário. O próximo método ou endpoint da minha API vai ser o GETITEM, que praticamente é idêntico. A única diferença é que ele retorna um único carrinho item DTO. E aqui eu estou passando o ID do item, né? E estou definindo uma restrição aqui que esse ID tem que ser um inteiro. Então, novamente, eu vou usar o método GETITEM do meu repositório, vou obter um carrinho, se for NULL, retorno que não encontrei. Dou um NOT FOUND, é o status code 404. Aí eu vou usar o produto repositório de produtos e vou localizar o produto específico do meu carrinho. Se eu não localizar, eu dou um NOT FOUND novamente com uma mensagem aqui, olha. Observe que eu posso definir uma mensagem aqui nos métodos NOT FOUND. Esses métodos NOT FOUND aqui, eles vêm da classe CONTROLLER BASE, da qual o meu controlador está herdando. Aí eu retorno um carrinho item DTO, caso contrário, eu logo a exceção e retorno aqui um status code 500 com a mensagem de erro para o ambiente de desenvolvimento. Então, vindo aqui ao nosso carrinho controller, vamos implementar esse endpoint, que é um GET. HTTP GET, HTTP GET, GETITEM, passando o ID do item, consumindo o meu GETITEM do repositório de carrinho, GETITEM do repositório de produtos, retornando um carting item DTO. O próximo método que nós vamos implementar vai ser um POST. É esse método que eu vou usar para incluir um item no carrinho. Então, aqui eu vou retornar um item que foi incluído e eu estou passando aqui o meu carrinho item adiciona DTO, que representa o item que eu estou querendo incluir. Eu vou usar o método adicionaItem do repositório e vou criar um novo item. Se eu conseguir criar, ele vai continuar. Se não, eu vou retornar no content, que é um status 204. Aí eu vou tentar obter o produto, pelo ID do produto que eu estou incluindo. Se eu não encontrar, eu dou aqui um produto não localizado, informando aqui o ID do produto. Caso tudo isso ocorra com sucesso, eu vou converter para DTO. E aqui é muito importante, no método HTTP POST, POST é usado para incluir. Então, aqui eu estou usando o método createdAtAction, para retornar a localização do recurso, onde o novo item incluído pode ser encontrado. Nós temos o retorno com status code 201 e a localização é retornada no header do response HTTP. Ele vai conter o ID do item incluído e o objeto incluído, que foi convertido para DTO. Então, esse aqui é um padrão que sempre é implementado nos métodos HTTP POST, que vai me retornar um 201. Então, retornando aqui para o nosso controlador, olha, carrinho de compra controller, eu vou agora definir um endpoint, onde eu estou incluindo um item no carrinho. Então, vamos dar um build aqui na nossa solution, dar um rebuild e ver se não tem nenhuma mensagem de erro, sintaxe aqui cometida na digitação aqui. Nenhum erro, tem os alertas do compilador. Então, se eu mandar executar a nossa API, eu já vou ter os endpoints exibidos aqui na interface do Swagger. Olha, carrinho compra, API carrinho, usuário ID, getItems, API carrinho ID. Aqui vai me retornar todos os itens, aqui é um item do carrinho e aqui eu vou incluir um item no carrinho. E aqui está os DTOs utilizados, produto DTO, carrinho item DTO, carrinho item adiciona DTO. Então, os endpoints do meu carrinho de compra, os endpoints dos meus produtos. Já está tudo ok aqui. Então, a implementação aqui relacionada com o meu projeto API foi concluída. Nós vamos agora no projeto web e vamos iniciar a criação do serviço no cliente Brazor aqui, olha, que vai consumir os endpoints da API que nós acabamos de criar. Então, aqui eu vou seguir o mesmo padrão, eu vou criar uma interface e carrinho compra service, depois a classe concreta, carrinho compra service. Então, eu vou na pasta services aqui, olha, se você quiser criar uma subpasta aqui interfaces e separar as interfaces das classes concretas, também você pode fazer assim. Então, aqui eu vou selecionar a opção add new item e vou criar aqui a interface e carrinho compra service. Nessa interface, inicialmente, eu vou definir um contrato com apenas duas operações, para retornar os itens do carrinho de compra do usuário e para adicionar um item. Mais adiante, nós vamos implementar outros contratos aqui nessa interface. Então, agora eu vou ter que implementar esses dois métodos e para isso, vou salvar tudo que eu fiz aqui, vou criar uma classe concreta aqui na pasta service, que eu vou chamar carrinho compra service. Então, ela vai implementar a interface e carrinho compra service e aqui eu já vou exibir as assinaturas dos métodos que eu quero implementar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa classe concreta, carrinho compra service, aqui está a nossa interface com o contrato, eu vou injetar uma instância do meu HTTP client no construtor, olha, para eu poder consumir esse serviço e usar o HTTP client para consumir os endpoints da minha API. Então, eu vou vir aqui, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é injetar a instância do HTTP client. E agora, usando aqui essa instância, o HTTP client, eu posso implementar o método getItems no meu serviço, que vai, olha, usar um getAsync para enviar um requestget para a URI da nossa API carrinho de compra. API carrinho compra, vou passar o ID do usuário e vou invocar a rota lá getItems. Aí eu vou verificar o meu response aqui, se foi retornado o status code 200 a 299, e aí eu verifico se eu tenho conteúdo. Se eu não tiver conteúdo, eu vou retornar uma lista vazia de carrinho DTO, que eu espero o retorno de uma lista de carrinho de itens DTO, né? Caso eu tenha conteúdo, eu vou usar o método readFromJsonAsync, que disserializa aqui o response HTTP do JSON para uma lista de carrinho item DTO. Caso contrário, eu aqui exibo a minha exceção e se ocorrer qualquer problema aqui, eu lanço uma exceção. Então, esse é o que vai retornar os itens de um carrinho de um usuário pelo ID do usuário. Então, vindo aqui, getItems, olha, eu estou fazendo essa implementação. Aqui, esse método é um método assíncrono, né? E retorno aqui, ó, uma lista dos itens do carrinho do usuário pelo seu ID. O próximo método é o método adicionar item. Então, esse método do meu serviço vai consumir lá, ó, a minha API carrinho compra, e eu estou usando aqui um post as JSON async, que vai enviar um request post. Então, aqui, eu estou passando o item que eu estou querendo incluir e a URI da minha API, API carrinho compra. Verifico o meu response. Se não tiver conteúdo, eu retorno um valor padrão ou vazio para esse objeto do carrinho item DTO. Aqui, eu vou ler o conteúdo HTTP retornado e vou desterializar usando o método readFromJsonAsync, retornando aqui, ó, um carrinho item DTO. Então, aqui eu estou retornando um único carrinho item DTO, que é o produto que eu estou incluindo no carrinho, né? Então, retornando aqui para o nosso serviço, né? Nós vamos agora incluir aqui esse código. Então, esse método é assíncrono e eu estou usando um post as JSON async. Todos esses métodos, o método post as JSON async, como o getAsync, eles são métodos do HTTP client e o readFromJsonAsync, ó, do systemTextJson, que é o novo namespace da plataforma .NET para serializar e desterializar JSON. Então, com isso, eu concluí o meu serviço. Então, através desse serviço, eu vou consumir a minha API e agora eu vou tratar agora com o meu componente, ó, produto detalhes. Então, aqui o que eu vou fazer? Se você lembrar, ó, eu defini o botão para incluir no carrinho, mas não tinha definido nenhum evento e não fez nenhuma implementação relacionada aqui com esse botão. Ele não está funcionando. O que nós vamos fazer? Nós vamos incluir aqui, ó, um evento. E para isso, eu vou ter que fazer o seguinte nesse momento, ó. Então, nós vamos agora focar no componente produto detalhes.razor. Então, ó, eu vou incluir um evento ou um clique naquele botão e vou definir um método que eu vou chamar e eu vou definir que quando o usuário clicar nesse botão, eu vou criar uma instância de carrinho item adiciona DTO. E aqui eu vou ter que fazer o seguinte nesse momento. Como eu não implementei o login do usuário, eu vou criar uma classe onde eu vou definir o ID do usuário e o carrinho ID como valores fixos. E eu vou atribuir esses valores aqui, ó, nessa instância de carrinho item adiciona DTO. Futuramente, se nós implementarmos o login e a autenticação do usuário, nós vamos incrementar aqui e não vamos usar esses valores fixos. Para mim poder continuar a implementação e fazer o teste, eu vou definir um código fixo, como eu estou mostrando agora. Eu vou criar essa classe usuário logado e vou usá-la aqui para definir esses valores fixos no carrinho ID. E o produto ID eu vou obter do produto que eu estou querendo incluir no carrinho, né? Então, retornando aqui, ó, eu vou vir aqui no meu projeto e vou criar uma classe que eu vou chamar usuário logado. Aqui eu vou definir valores constantes, o ID do usuário e o ID do carrinho. Então, eu posso retornar aqui e incluir, ó, no botão aqui, ó, a definição do evento, adicionar ao carrinho clique quando o botão for clicado. E aí eu estou passando essas informações. Então, agora aqui, eu vou fazer a implementação desse método aqui, adicionar carrinho clique. Então, isso vai ser feito da seguinte maneira, olha, eu vou ter que injetar uma instância do meu serviço do carrinho de compras, né? Como eu fiz para produto e incluir aqui, ó, um método assíncrono, adicionar ao carrinho, usando um carrinho item adiciona DTO e usando uma instância de adiciona item do meu carrinho de compra service, que é a instância do meu serviço do carrinho de compras, eu vou incluir esse item no carrinho. Então, inicialmente, eu vou definir esse código aqui no meu componente browser. Então, aqui, ó, eu vou copiar e colar isso e vou injetar aqui, ó, e carrinho compra service, carrinho compra service. Então, aqui eu tenho que fazer uma coisa que eu não fiz e que eu não posso esquecer. Eu tenho que registrar aqui, né, ó, o serviço que eu acabei de implementar. E carrinho compra service, carrinho compra service. E aqui também, ó, na API eu também esqueci, ó, de registrar o serviço carrinho repository, carrinho compra, né? Senão, ele não vai conseguir fazer a injeção. Então, aqui eu estou registrando ele no container DI, justamente para ele poder fazer a injeção. Então, agora aqui eu posso vir aqui e implementar o método, adicionar ao carrinho, passando o item que eu quero incluir. E aqui eu estou usando o método adicionar item do meu serviço, que vai invocar o meu endpoint lá da minha API e vai incluir o item no carrinho. Então, nesse momento, olha, eu vou abrir aqui a minha base de dados. Eu estou usando esse banco de dados para teste, ó, ShopDBTest, onde eu tenho aqui os meus carrinhos itens, ó. Eu vou abrir aqui, ó, vou mandar editar. Eu só tenho um item no carrinho, olha, que é o item de ID1 que eu incluí para teste. Agora, eu vou colocar um breakpoint aqui, né? Aqui no adicionar item, eu vou lá na implementação, ó, vou colocar um breakpoint aqui. Vou vir aqui na minha API, ó, adicionar item, vou colocar um breakpoint aqui e uma aqui. Então, agora eu vou dar um build na minha solution, ver se não tem nenhum erro. Ó, não tenho nenhum erro, ó. Então, agora eu vou vir aqui, ó, executar e vamos fazer o teste para incluir um novo produto. Está carregando, vamos acessar aqui produtos, ele vai exibir os produtos. Vou selecionar um produto, vou selecionar o produto, vamos ver, essa cadeira aqui, ó. O ID dela é igual a 12. Então, ó, está aqui o meu button. Então, eu vou clicar, incluir no carrinho. Olha aqui, ó, ele veio aqui. Vamos ver o que ele está exibindo aqui, ó. Carrinho ID1, que é fixo, produto ID12, quantidade 1. Então, eu vou mandar ele continuar. Observe que ele veio aqui, ó, na API, ó, post item. E aqui, olha, eu vou dar um F11, né? Ele converter para DTO. E olha aqui o novo carrinho item. Olha lá, carrinho ID1, ID2, o preço, cadeira, a imagem, o nome e a quantidade. Vou mandar continuar. Olha aqui, ó, status code true. Então, agora, se eu abrir aqui a minha base de dados e mandar ele atualizar aqui, ó. Olha aqui o meu item incluído no carrinho, ó. ID2, que é o item número 2, né? Olha o ID do produto 12 e a quantidade 1 e o carrinho 1. Então, com isso, nós concluímos a implementação para incluir o item no carrinho. O que está faltando? Está faltando eu implementar os componentes Brazor para exibir isso para o usuário. Então, na próxima semana, nós vamos fazer isso. Obrigado. Obrigado.